Inimigo avistado! Os X acabaram de tirar o controle da batalha... I hit the ground! I hit the ground! O que é que foi? O que é que foi? O que é? O que é que foi? 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 O que foi? O que foi? O que é que foi? O 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 que foi?